Santa Maria é uma das cidades que tem um dos maiores números de estudantes universitários do país. E isso faz com que muita gente venha investir em imóveis na cidade. Agora com a retomada do vestibular presencial, o aquecimento está cada vez maior. E para falar sobre imóveis, investimento, compra na planta, trouxe aqui para a interativa o Sindicato da Constituição Civil. Então está aqui comigo o presidente do Sinuscom, Samir Samara, e os diretores do Sinuscom, Bernardo Brondani e Lucas Ruppelt, que vão falar sobre os cuidados de quando comprar um imóvel, seja na planta ou seja o imóvel pronto. Não saia daí! Interativa 23 anos Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente, escolha Unicred. Então, estamos aqui em 2024, cheio de novidades, Santa Maria voltando, né, com esse fervor dos imóveis, esperamos que melhore a Constituição Civil. E quero então começar o nosso programa com o presidente do Sinduscom, Samir Samara, falando então um pouco, qual a função do Sinduscom nessa área da Constituição Civil em Santa Maria. Silvana, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, poder falar para a população de Santa Maria. O Sinduscom é um sindicato forte, é um sindicato atuante na cidade. É como eu falo sempre, chego a ser chato. É o sindicato hoje que mais emprega na cidade. É um sindicato que valoriza o seu trabalhador, e o Sinduscom valoriza principalmente o seu associado, o seu empresário, a pessoa que está lá no dia a dia, na semana, mensalmente, batalhando para que a cidade possa ter renda. Qual é a função hoje do Sinduscom perante aos nossos associados? O Sinduscom, ele orienta. Ele é um sindicato orientativo, orienta pela legalidade, orienta para fazer as coisas no seu devido conceito e bem feito. Tanto que na época da pandemia, a gente fez várias campanhas de orientação, de como teríamos que trabalhar, observações sendo feitas nas obras, na parte de saúde. Então, o Sinduscom tem essa função, é orientar para a pessoa que compra o imóvel do nosso associado, comprar o imóvel sabendo que o imóvel vai ser entregue, todo documentado. São empresas que trabalham com esse afim, empresas que trabalham com seus funcionários legalizados, todos com cursos em dia, que é o que rege a Constituição Civil na nossa cidade. É, eu acho que uma coisa importante para a gente falar, para as pessoas que estão nos assistindo, é que nem todas as empresas são obrigadas a se associar no Sinduscom, né? Então, não é uma entidade obrigatória que seja associado, não é? Não, é. O Sinduscom não obriga nenhuma empresa da Constituição Civil a ser sócia, né? O ser sócio do Sinduscom é um ganho para a empresa, porque ela está sempre trocando informações, trocando ideias com os associados, com todos os órgãos federais, órgãos de poder público em geral. Então, a gente está sempre orientando as empresas nesse sentido. Então, a empresa não é obrigada, mas ela ganha em ser sócio do Sinduscom por a gente ter essa bagagem com os órgãos públicos para fazer com que as suas obras sejam totalmente legalizadas e assim por diante. Silvana, muito obrigado pela oportunidade. Assim como o Samir colocou, muito bem, é um acesso às empresas também de discutir pautas maiores dentro. Então, a gente acaba participando de... A gente tem acesso, como o Samir colocou ali, ao poder público, participamos das discussões do plano diretor e participamos de diversas outras discussões, né, Samir? A gente consegue ter o acesso e consegue ter voz. É uma maneira das empresas terem voz também dentro de um mercado tão grande como é o mercado de construção civil. Não, e o mercado competitivo, né, Bernardo? Eu acho que é importante a gente falar dessa união, né, a união que traz a força na hora de reivindicar, na hora de batalhar por novas melhorias, mas também a questão da entidade, ela fazer com que as pessoas cresçam ali dentro, né? Eu acho que no mercado competitivo, onde qualquer um pode construir, né, Bernardo, as entidades que estão no Sinduscom, elas fazem o quê? Elas conseguem se aprimorar cada vez mais dentro da legalidade, né? Fala um pouco sobre isso. A gente tem diversos casos de associados que foram evoluindo, estando ali dentro, na troca de informação, no dia a dia. A gente, assim como o Samir colocou, te preza para que as empresas, elas trabalhem dentro da legalidade. E o nosso fator principal é ser orientador de todo o processo, e inclusive para o consumidor final, que pode nos procurar também, buscando informações quanto a isso, né? Então, é como foi colocado anteriormente, a gente busca incessantemente uma melhoria constante e a melhoria do mercado como um todo. Essa também é uma tarefa nossa, de buscar a melhoria dentro do ramo da construção civil e evoluir sempre. Sim, mas não tem poder de polícia, né, Lucas? O Sinduscom não vai ter como dizer, ó, eu vou denunciar, eu vou fiscalizar, eu vou lá de alguma construtora na cidade que não esteja dentro das normas. Não é papel do Sinduscom, né? Corretamente, Silvana, isso não é papel do Sinduscom ir fiscalizar, nosso papel é orientar, né, e aí existem outros órgãos para fazer a regulamentação e a fiscalização das construtoras e todos os demais setores da construção civil. Aproveitando e pegando o gancho do que está sendo falado, eu acho que o mais importante hoje, quando um cliente vai fazer a compra do imóvel, seja ele na planta ou seja ele pronto, é ver se o imóvel está incorporado, ou seja, se o empreendimento tem o registro de incorporação. Esse é o principal fator hoje. É claro que... É importante tu explicar por que dessa demanda, né, Lucas? Eu acho que é importante porque os leigos não sabem que tu estando com o imóvel incorporado é uma garantia do imóvel estar sendo comprado por ele, é uma garantia dele receber o imóvel. Então, acho que é importante tu explicar isso. Exatamente, Samir. Antes da incorporação vem o processo de aprovação e licenciamento. Então, sem aprovação do projeto na prefeitura e, obviamente, na sequência, o licenciamento, eu não consigo incorporar o imóvel. Tendo feito o registro de incorporação e eu comprei um imóvel do Bernardo, este imóvel incorporado, eu consigo pegar o meu contrato de compra e venda e registrar ele no cartório de registro de imóveis. Ou seja, eu estou garantindo que aquela unidade é minha. Ou ainda fazer a escritura pública de compra e venda e, da mesma forma, fazer o registro. Porque quando sair a individualização de matrículas, já sai no nome do comprador. Isso garante que o incorporador não pega aquela unidade e venda para outras pessoas. E, dessa forma, tu acaba tendo a garantia de recebimento daquele imóvel. Muitas pessoas, compradores finais, acabam parando no contrato de compra e venda, a promessa de compra e venda, escriturando, mas não levando até o final. Por quê? Fazem o contrato de gaveta para não ter o custo, não querem ter o custo. Talvez não seja o costume... Não está na nossa cultura aqui. Não está na cultura de levar até o fim. Porque o que as pessoas não se dão por conta é que vai ter a posse do imóvel no momento que, óbvio, a obra terminar, mas para te ter a garantia que esse imóvel, além de todos os passos a passo que o Lucas colocou muito bem, a garantia que o imóvel vai ser seu, tem que juntar a matrícula mãe do empreendimento, o teu contrato, seja ele escriturado, ou se tu for financiar, obviamente, o contrato já sai escriturado no registro de imóveis. A garantia que tu tem o passo final é registro de imóveis. A gente sempre diz assim, escritura pública, eu posso fazer uma escritura pública do que eu quiser. Ela está lá para ser registrada. Mas a gente tem que vincular na matrícula mãe do empreendimento, que está lá o registro de incorporação, nessa matrícula mãe do empreendimento, para tentar ser mais didático, a matrícula vai dizer desde o início, é um terreno que não sei o quê, nesse terreno vai ser construído tal, 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 e temos uma incorporação, e não sei o quê, e ele vai descrever o que vai sair ali. E a garantia do futuro comprador é, eu comprei o apartamento 242. Ele vincular nessa matrícula mãe, bem como o Lucas disse, o contrato dele. Então, não tem como essa matrícula sair diferente depois, em nome de outros, enfim. Não tem como ela ser comercializada. Ela até pode ser comercializada, mas ela não pode ser registrada duas vezes no registro de imóveis. Essa é a maior garantia que pode ter. Então, a garantia a priori é o registro de imóveis. Seja do contrato de compra e venda, seja dessa... Eu acho assim, a gente tem que vir, bem como o Lucas disse, começa a ver se o projeto está aprovado, olha o registro de incorporação. Hoje é muito fácil também você buscar o histórico da empresa. O que ela está fazendo na cidade, região, o que ela já fez, o que ela já entregou, o que ela não entregou. Enfim, hoje o acesso à informação é muito fácil. E a gente também tem que desconfiar quando... Assim, eu citei antes de nós começarmos aqui. A gente não compra... Quem vai comprar carro, vai na concessionária, faz test drive, sabe de tudo do carro. Se é V8, se é V6, se é injeção direta, banho, não sei o quê. No apartamento, a pessoa simplesmente se emociona com um preço final, talvez fora de mercado. Achando que vai levar uma vantagem. Achando que vai levar... Então a gente tem que... Também entra um pouco o papel do agente que vai unir as pontas ali, entra nisso também. O corretor é importante. O corretor, porque você tem a construtora, você tem o cliente final, que talvez ele não tenha... Ele é leigo, a gente tem que entender que ele é leigo também. E tem que entender que em todos os mercados existem as pessoas que vão se aproveitar disso e as pessoas que... Então assim, ele é leigo. O corretor também tem que se colocar à disposição e fazer esse trabalho. Porque é necessário, desde que... É necessário se fazer todo o passo a passo da informação. Porque o apartamento às vezes custa cinco vezes o preço de um carro e a gente se preocupa muito mais. Alguém já comprou carro sem ter o dute? Ninguém compra carro sem ter dute. A gente compra apartamento sem ter o registro do imóvel. Entende? Então, além disso, existem outros gatilhos que nós podemos trazer depois, dentro do... É, na verdade, Bernardo, o Sinuscom, como a gente falou no início, é um sindicato que tenta orientar, né? Tenta informar o associado e a população em geral. Tanto que a gente vem, o ano passado todo, fazendo na mídia, na mídia escrita, né? Que compre o seu imóvel legalizado. Ou seja, o que comprar um imóvel legalizado? Licenciado na prefeitura e incorporado. Então, a gente sempre cita, o imóvel é uma moeda forte. Por que ela é uma moeda forte? É que nem o Bernardo falou. Ninguém compra um carro sem o dute. Ninguém compra um imóvel sem estar escriturado e incorporado. Isso é a garantia de tu poder estar com o imóvel no teu nome e a garantia que tu vai receber o imóvel. Então, isso é importante. E é essa orientação que a gente tenta sempre dar para as pessoas que tentam comprar o seu primeiro, principalmente o seu primeiro imóvel, né? Ou até aquele com investimento, né? Então, é isso que é importante. Sabir, aproveitar o teu gancho, o Bernardo falou muito bem. Hoje está muito fácil o acesso ao histórico da construtora. Ver o que entregou, se entregou no prazo, se não entregou, se tem uma, duas ou três obras em atraso. Mas a grande questão é que são poucas construtoras aqui em Santa Maria que utilizam do patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é após o registro de incorporação. Ela é uma lei que é uma espontaneidade do incorporador. Ou seja, eu posso utilizar dela se eu quiser, não é obrigatório. O que significa isso para os leigos? Simples e direto é que o dinheiro daquele empreendimento fica naquele empreendimento. Eu, incorporador, não posso transferir entre obras aquele dinheiro para tapar o furo de outra obra. Ou seja, também isso aí são poucas construtoras que usam na cidade. E, desculpa Lucas, mas muito bem lembrado pelo Lucas, e tem um... E só pode retirar o dinheiro dessa conta, vamos dizer que os sócios da construtora só podem retirar o dinheiro dessa conta no momento que existe uma comprovação financeira de que o dinheiro que tem ali é suficiente para terminar a obra. Então, se falta 10 milhões para terminar a obra e aquela conta tem 11 milhões, você poderia retirar aquele valor, claro que não é uma prática normal, mas é uma maneira assim. A própria receita beneficia a construtora onde? O imposto cai de 6% para 4% sobre o valor geral de vendas. Mas a construtora tem todos os outros deveres para conseguir fazer o registro do patrimônio da afetação. Então, isso para o cliente final é muito importante também, porque ele garante que ele tem uma segurança que aquele dinheiro não vai ser usado para outros fins. Tanto que, dentro dos moradores, futuros moradores, dos clientes, eleita uma comissão, e essa comissão pode mensalmente, quinzenalmente, conferir o balanço para ver o que está sendo direcionado o dinheiro dessa obra. Isso, acho que é um item importante, as pessoas não conhecem essa questão da afetação de patrimônio. Isso não se refere apenas quando tem duas ou três obras simultâneas, porque a construtora pode receber o dinheiro da planta e resolver comprar gado. O que acontecia, essa lei é recente, tem uns oito anos, vamos dizer assim, mas aconteceu que, num caso crítico em Porto Alegre, tinha uma mesma empresa, ela tinha 30 canteiros de obra e ela usava uma conta... Para terminar outra obra. Para ir terminando, terminando, uma hora ela não conseguiu dar conta. Então, se criou esse gatilho do patrimônio da afetação para garantir para o cliente final que a construtora vai usar o dinheiro daquela conta para finalizar a habitação, a unidade residencial, o que for, e também para a construtora, o benefício da construtora fiscal. A construtora vai pagar menos imposto. Claro que ela tem que cumprir uma série de pré-requisitos, mas com certeza isso... Inclusive, nos financiamentos, caixa, é obrigatório o patrimônio da afetação. Você não faz um financiamento caixa sem ter o patrimônio da afetação. Isso é uma exigência da própria caixa. Para quê? Para garantir um controle fiscal ali de todo o procedimento. Enfim, tem outras... É importante salientar, já que você falou em financiamento caixa, é importante salientar que financiamento caixa é uma garantia que você vai receber o seu imóvel. Primeiro, né, Bernardo, pode até falar melhor disso, mas tem seguro, né? Sim. Seguro do imóvel que vai ser entregue mesmo, que a construtora venha a não entregar ou quebrar. Morreu o proprietário da construtora, morreu o operador... Tu vai receber teu imóvel, então, quando tu fala em financiamento, tem que muito cuidar quando fala em financiamento. Ah, vai, financiamento, mas não garante que financiamento... Se for financiamento via caixa, por exemplo, entrega. Tu recebe teu imóvel. Não quer dizer que esteja... Se tu fizer um financiamento via construtora, não é a mesma coisa. Entendeu? Nós estamos falando de financiamento caixa. É diferente, não sei se tu quer explicar isso. É, a gente pode colocar financiamento do imóvel na planta via caixa, financiamento bancário, né? Então, tem uma série de pré-requisitos que a construtora tem que cumprir para que ela possa fazer o financiamento. Inclusive, são os balanços... É obrigatório tu fornecer os balanços para ver se o nível de financiamento que tu está... Não está te alavancando demais em relação ao que tu fatura anualmente. É, aí é criado uma série de seguros, além do que o Lucas muito bem colocou, o patrimônio da afetação, ele é obrigatório. Aí se assina um PJ, onde tu vai garantir... É, a continuidade... Tu vai garantir o financiamento para a construtora. Dependente da pessoa que está operando, né? Para isso, tu é obrigado a assinar uma série de seguros, inclusive um dos seguros mais importantes, que é o seguro término de obra. Digamos que a construtora, ela não queira mais, ou ela resolveu fechar as portas, ou por algum motivo ou outro, a obra vai parar. A caixa pega esse seguro, contrata uma outra construtora e a obra vai ser finalizada. Além do patrimônio da afetação, além do seguro término de obra, outra coisa muito importante, no momento que tu assinou o contrato caixa, esse contrato já vai ser escriturado e registrado no Registro de Imóveis. Já está garantido. Isso aí é uma obrigação para financiar a via caixa. Exato. Então, assim, se tem o abitse, vai para o Registro de Imóveis, a única coisa que vai acontecer são a individualização das matrículas. Tem a matrícula mãe, como nós já falamos antes, as unidades vão saindo dali, e aí o Samir recebe a dele, eu recebo a minha, o Lucas recebe a dele, já... Ah, mas é financiado, já vira a minha, sim, já vira a tua, no seu nome, é óbvio que vai ter na matrícula lá, o Gravame, óbvio que é um apartamento que está sendo financiado, mas é uma matrícula que é no teu nome. Então, tu já não fica em nome da caixa, é em nome do cliente final. A gente vê muita preocupação das pessoas com medo do financiamento do imóvel na planta, mas, na verdade, é um formato, tem diversos formatos dentro da Constituição Civil, mas é um formato de muita proteção para o cliente final. Porque o primeiro gatilho que já se tem é o histórico da empresa. Segundo gatilho, patrimônio de afetação. Terceiro gatilho, é obrigatório assinar vários seguros. Quarto gatilho, no momento da compra, a matrícula já sai no teu nome. E quinto garantido pela caixa. É. Ou agente financiador. É, independente da caixa, eu acho que tem um outro item que eu acho que é importante a gente esclarecer, quem está nos ouvindo, e como nós falamos no boom de imóveis, o boom também tem de corretores de imóveis. E isso é uma coisa importante falar, porque tem excelentes profissionais, excelentes empresas. Santa Maria tem mais de 1.600 corretores de imóveis e que vendem todos esses produtos no mercado. E eu acho que isso é um item também que a gente poderia falar um pouquinho, porque vender é fácil, né? Vender, tu tem a oferta, tu tem a questão das promoções, agora promoção de vestibular, promoção de início de ano. Fala um pouco, Lucas, para a gente, então como é que o comprador também precisa se proteger de maus vendedores, né? Porque muitas vezes é a pessoa que está intermediando esse imóvel e ele também tem que ter essas garantias, né? Perfeito, Silvana, bem lembrado. Na verdade, o agente imobiliário, seja ele o corretor ou a imobiliária, seja o corretor independente, ele tem um papel fundamental, que é o papel orientativo, fiscalizador e regulador também. Porque é essa pessoa que muitas vezes vai dizer para o cliente, vai para o A ou vai para o B. Exatamente. E o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar para o seu cliente a documentação, a papelada, como a gente fala. Projeto aprovado, licença de construção, registro de incorporação, patrimônio de afetação, histórico da construtora. Muitas vezes levar o cliente até a construtora ou levar até empreendimentos já prontos, entregues, para ele ver o que o cliente está comprando, para ver se é aquele padrão de empreendimento que ele espera, se é aquele tamanho de imóvel. Então, acho que Santa Maria é uma cidade que tem, como assim, como qualquer outra, tem os bons e os maus profissionais, mas a gente tem uma capacidade técnica muito grande aqui. Boas empresas, bons profissionais, então acho que vale a pena, se o cliente está vendo que aquele corretor não quer fornecer a documentação, já é um grande alerta. Acho que é o primeiro alerta que está aí. Então, tem que ter documentação, que ninguém vai comprar um carro sem documento, como o Bernardo falou, e outra coisa muito importante é que ninguém compra um carro pela metade do preço, todo mundo desconfia. As barbadas, né? Se tem muita barbada... Que barbada! Não é um leilão, né? Se é um leilão, tudo bem, mas... Na verdade, é aquilo que a gente falou no início, a gente tem um sindicato que a gente orienta, né? E tem o sindicato dos corretores que são orientados também, né? Agora, tem o mal profissional também, que ele quer simplesmente vender. Então, isso é uma orientação que deveria vir dos sindicatos dos corretores, que o que dizer, né? Tu vai vender um imóvel, né? A prerrogativa de vender um imóvel é a documentação, é a idoneidade da empresa, é saber se o histórico da empresa se entrega ou não entrega no prazo. Isso é importante. O corretor tem que agir dessa forma. Nem todos agem dessa forma, como o Lucas falou. Nem todos são idôneos como a gente pensa que são. Então, é importante a pessoa, quando comprar, ter um corretor de sua confiança. O que quer dizer de sua confiança? Que ele mostre todos os prós e contras de tu comprar um imóvel mais barato ou muito mais barato do que tu comprar um imóvel correto de uma empresa legal, de uma empresa que entrega, né? De uma empresa legal e legalizada. Então, assim, ó. Porque a gente sabe que o corretor, ele é corresponsável na venda, né? É que nem o Lucas falou. Ele vai mostrar, ele vai direcionar, mas ele vai ter que finalizar o processo. Na hora da venda. Aqui nós temos duas construtoras, né? Na hora da venda, o corretor já recebe a comissão dele na hora da venda. Se a ver se... É, no ato... Depende muito da modalidade do negócio, né, Silvana? Mas, normalmente, após, digamos, a entrada do valor, o corretor recebe a comissão. Já recebe a comissão. E daí, se esse imóvel não estiver legalizado ou não for entregue, o corretor tem alguma responsabilidade junto ou não? Olha, o cliente final, com certeza, vai cobrar do corretor. É isso que vai acontecer. Assim, eu estava dizendo, nós estávamos conversando, assim como o Lucas colocou muito bem, o carro pela metade do preço, tá? Se tu vê um carro pela metade do preço, tu pede 400 laudos. É laudo disso, laudo daquilo, para ver se não pintou, se não trocou a porta, se não fez um... Mas, para o apartamento, tu não faz. Entendeu? Para o apartamento, tu não pede nada. Então, assim, aí voltando aos corretores, ele tem uma participação, o Lucas colocou muito bem, fundamental em todo o processo. E, só que ele tem que entender também que ele tem a responsabilidade dele. Ele está vendendo um sonho via construtora para um cliente final, que, por muitas vezes, é leigo de todo o processo. Então, assim, de certa forma, não está... De certa forma, tem um contrato, e ele está escrito, de certa forma, corresponsável. É óbvio que o corretor pode alertar o cliente final de diversos problemas, e, às vezes, o cliente realmente quer continuar e comprar, sim. Bom, mas a parte dele ele fez, aí ele está protegido quanto a isso. Então, o papel do corretor, assim, como eu estava dizendo antes, a barreira de entrada para começar, para construir, é muito baixa. É muito baixa. A barreira de entrada para te abrir uma construtora e construir é muito baixa. E a barreira de entrada para te se tornar um corretor, também não é das mais elevadas. Então, o cliente final também tem que ter o corretor dele de confiança, a construtora de confiança, todo esse processo, para que a venda seja saudável, no final das contas, e as três partes saiam felizes, né? A construtora, o corretor, que fez um trabalho correto, e o cliente final recebeu um produto que era da altura que ele esperava. E falando nisso, eu acho que os passos estão bem esclarecidos, né? Quanto ao licenciamento, quanto ao registro de imóveis, quanto ao licenciamento, está tudo bem claro. Mas isso não impede de aventureiros entrar no mercado, né? O marketing hoje está aí, ele é fantástico, as pessoas fazem maquetes bem lindas, fazem eventos, fazem showroom, o marketing é fantástico, não é fantástico, né? O que as pessoas realmente precisam estar atentas, né? É mesmo em condições de condomínio, mesmo em condições onde as pessoas criam sociedades privadas para fazer o seu imóvel, é de ter as garantias de quem vai construir, ter tudo legalizado também, né? Porque hoje muita gente está se aventurando, muita gente que não é da construção civil, né? Outras profissões, outros profissionais, acabam construindo sem ter o conhecimento legal de todos os passos, tanto em prefeitura, quanto nos licenciamentos, que daqui a pouco o prédio não sai porque não foi licenciado, ou teve um problema ambiental, né? Eu acho que esses aventureiros que precisam ter um certo cuidado, né, gente? É, na verdade, a pessoa que vai comprar o imóvel, quer seja na planta ou em construção, eu acho que tem que, como o Bernardo Lucas falaram, uma das premissas é ter incorporação. Tu ter incorporação porque o imóvel já está, já saiu da prefeitura legalizado, já tem a alvarada de licença de construção e já está incorporado. Se ele já está incorporado, já é meio caminho andado, né? Sinal que a consultora está legal para construir aquele imóvel. Claro, se a consultora vai entregar ou não, aí são outros 500, mas pelo menos o imóvel não vai ser vendido, né, para mais um proprietário mesmo imóvel. Então, isso é importante. Eu acho que o importante é a documentação estar em dia. A incorporação é cobrada nas vendas, né? Por que ninguém está querendo fazer isso, né? Ah, é um investimento alto? Pode ser um investimento alto, mas é uma garantia... Sim, mas esse investimento vai ter que ser feito no final igual? No final, vai ter que desembolsar no final. Então, até o Bernardo Lucas pode falar melhor disso, que são mais atuantes do ramo, mas por que não é feita a incorporação no início? Ah, tem um custo inicial, mas é uma garantia que tu dá, né? É uma garantia que tu dá para o teu cliente, para o teu comprador final. Então, isso é importante. Isso que a gente preza sempre, né? É, às vezes não é feito, até porque não é uma característica do mercado. Claro, não por todos, é uma característica de uma cobrança na ponta final lá, e o entendimento que isso é tão necessário. E eu acho que também existem diversos formatos de construção. Diversos formatos. ESPE, economia de preço de custo, enfim, diversos formatos para construção. Eu acho que é importante o consumidor final, ele se informar qual é o papel dele dentro dessa compra dele, e quais são os implicantes que ele tem dentro da... Porque é muito fácil chegar e dizer, ah, vai custar tanto, não sei o quê, aí depois tu pode tomar algumas surpresas no caminho. Existe, então, o papel dele, do contrato dele, onde ele implica, onde é que ele entra, ah, não, é só uma unidade, não, ele faz parte de um conjunto que é uma ESPE que vai ser conversível. Eu acho que isso também é importante ser falado. São projetos que existem, são válidos e estão na lei, e são legalizados, óbvio. Mas, assim, as pessoas simplesmente são atraídas por um preço final, botam dinheiro numa conta X do empreendimento, e depois não. Daqui a quatro anos eu vou cuidar disso. Não, busca, busca todas as informações, busca onde tu está inserido, qual é o teu papel ali dentro. Enfim, alternativas que existem dentro do mercado, né? Então, essa prática a gente vê que não existe tanto, com tanta facilidade. As pessoas estão acostumadas a comprar sem uma busca mais minuciosa, refinada sobre o que está assinando, sobre o que está participando, aonde está entrando. E eu vejo que Santa Maria é um mercado muito confiável. Porque se nós formos olhar no nosso estado, tem cidades que cresceram muito, né? A gente sabe que a região da Serra cresceu muito, né? Gramado explodiu, Gramado, Canela. O litoral, Capão da Canoa, também explodiu o mercado imobiliário. E eu vejo Santa Maria como um dos polos, também, de construção civil, em virtude das universidades. Então, é um mercado importante de construção. Nós temos um mercado seguro na cidade. Eu acho que o que as pessoas precisam ter conhecimento é que cada vez mais vêm novas, novas construtoras, novos empreendedores. E que é essa certificação que é importante ter, né? Porque daqui a pouco eu estou tão acostumado a já ter várias empresas. A tua empresa, né, Bernardo? Tem 30 anos de mercado. A de você está com quantos anos, Lucas? Está com 13 anos. 13 anos de mercado. Quantas obras vocês já entregaram no mercado? Ou seja, já existe uma confiança. Então, as pessoas veem essa questão da compra na planta, já com garantia. E daqui a pouco eu acho que todo mundo está legal, que está todo mundo dentro dessa certificação. E com isso eu faço com que cresçam os maus também, né? Empresas que daqui a pouco estão pulando etapas pelo afã de fazer rápido, né? Pelo marketing de ganhar rápido. Então, daqui a pouco, esse é o alerta que a gente faz nesse programa, das pessoas se certificarem. Tem empresas maravilhosas na cidade, né? Que cumprem com todas as exigências. É um mercado de muito crescimento, né, Samir? Eu acho que na área da indústria, a indústria que mais emprega pessoas na cidade, né, Samir? Hoje a indústria que mais emprega é a que mais cresce, né? Hoje a gente fala, estamos em crise, mas tu passa pela cidade, tem obra em tudo que é canto, né? É um canteiro de obras na cidade inteira. Inclusive na região de Camobi, crescendo muito também. Muito por causa da universidade. Agora com a volta do vestibular, a gente ouve o reitor falando que o ano que vem vão ter mais estudantes fazendo o PS2, né? E depois o PS13, cada vez aumenta mais. E o mercado imobiliário vai injetar cada vez mais clientes, né? De toda a região vindo para Santa Maria. De toda a cadeia, principalmente na região de Camobi. Isso é importante, importante. Isso aí. Então eu quero agradecer a participação de vocês. Esse programa, eu acho que ele é bem orientativo, né? Para as pessoas que estão vindo para a cidade, comprando imóveis na cidade, e que vão acabar conhecendo um pouco mais do mercado de Santa Maria também, e das diversas opções de imóveis aqui. Parabéns pelo trabalho, então, ao Sindicom. Eu quero só dar uma palavrinha final. Eu, como o presidente do Sindicom, né? E nossos colegas aqui, Lucas e Bernardo, eu gostaria de pedir e até solicitar para o cliente final, principalmente aquele que está comprando o seu primeiro imóvel, né? Olhar bem, né? Olhar bem a empresa que você está comprando, né? Olhar se tem a documentação necessária, se a empresa entrega, olhar o histórico da empresa, olhar se ela está sendo feita uma incorporação naquele imóvel que está comprando, se o preço está muito abaixo do mercado, verificar o porquê que está muito abaixo, né? Então, ninguém faz milagre no construção civil. O preço que todo mundo compra é um preço igual para toda a cidade. Ninguém compra material com preço mais barato. Então, assim, ó, todo mundo constrói com preço igual. Então, assim, se alguém estiver fazendo milagre, é porque alguma coisa está errada. Então, a gente sempre alerta para a pessoa, o consumidor final, é comprar consciente, né? De uma empresa idônea, de uma empresa que entrega, com histórico bom na cidade, na região. Só esse alerta que a gente quer deixar aí para o consumidor final. Obrigado, Silvana. Valeu, muito obrigado. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Fim. Fim. Fim.